O governo federal vai repassar um auxílio emergencial para as instituições de longa permanência para idosos. As instituições que acolhem e abrigam idosos. E este dinheiro já está disponível, está aqui no nosso ministério, nós vamos repassar direto para as instituições. Mas as instituições têm que fazer um cadastro no site do ministério. Já recebemos mais de duas mil instituições cadastradas, mas infelizmente algumas não estão com a documentação em dias. E infelizmente eu sei que tem instituições lá no interior do Brasil que ainda não sabem deste recurso. Por favor, compartilhe este vídeo, liga aí na tua cidade, se você conhece alguma instituição na tua cidade que acolhe idosos. Liga aí, pergunte aos dirigentes se eles já se cadastraram aqui no ministério. Gente, o prazo do cadastro termina dia 3 de outubro. Só temos mais uma semana. Bora, compartilhe. Nós já publicamos na imprensa, já saímos no diário oficial, já falamos com todo mundo, mas a gente acha que ainda tem instituição que não sabe que tem direito a este recurso. Compartilha urgente este vídeo. A instituição tem que provar que está funcionando, que está acolhendo idosos. E veja só, o recurso vai ser dividido por número de idosos acolhidos em cada instituição. Bora, gente? Todo mundo cuidando dos idosos. Compartilhe agora este vídeo.